E é isso aí rapaziada, teremos uma bomba de novos lançamentos de novos animes pela Netflix nos próximos meses São mais de 35 animes confirmados para receberem novos lançamentos Meu amigo, é muito anime mesmo E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar a lista completa com todos os animes que estarão recebendo novos lançamentos Tem One Piece dublado, Naruto, Boruto, Oshinoko, Black Clover e muito mais mesmo São muitos novos lançamentos, então se você curte animes e se você usa Netflix, assiste esse vídeo até o final Pois é que eu tenho certeza que você vai gostar do que eu vou mostrar Mas antes de tudo, se você é novo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações Pois assim, você vai sempre estar por dentro de todas as novidades no mundo dos animes E claro, eu também não poderia deixar de agradecer a todos os membros aqui do canal Muito obrigado a todos vocês que apoiam e ajudam o canal mensalmente com o valor Vocês ajudam demais esse canal a continuar E claro, e se você ainda não me conhece, meu nome é Renan Rogaciano Eu sou o Duno aqui do canal O meu Insta tá aparecendo aqui na tela pra caso você queira me seguir E ó, dizem que eu sou muito bonito Então se você quer ver o meu rosto, segue lá no Insta E agora, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo E bem rapaziada, como eu falei pra vocês Dessa vez, são muitos, muitos lançamentos Mesmo sendo confirmados para chegar na Netflix Inclusive, eu tô com a lista completa aqui E eu vou falar um por um aqui pra vocês Sério, eu não me lembro qual foi a última vez Que tiveram tantos lançamentos confirmados para chegar na Netflix São muitos lançamentos, incluindo a chegada de animes muito esperados Provavelmente, bem provavelmente mesmo O anime mais esperado dessa lista é One Piece Até porque é o anime que mais tem público aqui na Netflix Mas não se engane, nessa lista de novos lançamentos E muitos animes que eu tenho certeza que você vai se interessar Então vê aí a lista e aproveite E bem rapaziada, primeiramente eu gostaria de falar sobre novos lançamentos de Naruto Teremos dois novos lançamentos de Naruto E serão dois filmes Sendo eles, Naruto Shippuden 6, O Caminho Ninja E também, Naruto The Last, o filme Esses dois filmes de Naruto Chegarão dublados na plataforma no dia 7 de julho Além disso, também terão novos lançamentos de Boruto É, pra quem achou que Boruto tava esquecido Realmente teremos nove lançamentos na plataforma E os nove lançamentos de Boruto serão O filme, né? Onde o Boruto é o protagonista E também teremos o lançamento de alguns episódios de Boruto No qual serão lançados do episódio 53 até o 92 No dia 7 de julho Isso é realmente uma notícia muito boa Pra quem curte o universo Naruto, não é mesmo? São dois novos filmes de Naruto chegando na plataforma Mais um filme de Boruto E mais novos episódios de Boruto na plataforma Isso realmente vai agradar muito os fãs do universo de Naruto Outro anime também muito popular Que estará recebendo novos episódios É Black Clover Sim, a sua quarta temporada Estará chegando na Netflix no dia 15 de junho Tá muito perto mesmo A Netflix rushou esse anime Até porque, com toda certeza Ele é um dos que mais fazem sucesso na plataforma Então faz todo sentido Black Clover estar recebendo tantos episódios E ó, vale ressaltar Que com a chegada da quarta temporada O anime vai estar completo na plataforma E passando O anime de Overlord Estará recebendo a sua terceira temporada No dia 15 de junho E também o anime Uruzei Yatsura Estará recebendo a sua segunda temporada Porém, esse anime não tem data prevista E continuando O anime Kimini Todoki Estará recebendo mais uma temporada Vai estar recebendo a sua terceira temporada Em agosto Porém, o dia exato Também não foi confirmado E agora uma notícia muito boa Para quem curte anime de luta A Netflix estará lançando no dia 6 de junho Um lançamento muito épico Que é o lançamento onde veremos O Bakuhama Contra o Kegan Ashura Meu amigo, eu estou muito empolgado Para ver como é que vai ficar essa animação Eu estou muito empolgado mesmo Porque eu curto muito Ambos os animes Que esses dois são protagonistas E ver os dois lutando Vai ser muito bom E agora um anime Que estará voltando para a Netflix E esse anime é Shokugeki no Soma E estará retornando Com as suas duas primeiras temporadas Além dele The Match Estará recebendo a sua quarta temporada Porém Não tem data prevista Para esses dois animes A segunda temporada Do anime Time Patrol Bom Estará chegando Na Netflix No dia 17 de junho E além dele O anime Dos Sete Pecados Capitais Os Quatro Cavalhos do Apocalipse Estará recebendo A sua segunda parte Da sua primeira temporada No dia 27 de junho Aí para quem gosta Do universo De Nanatsu No Taizai Tá aí Mais episódios Para esse universo Também já foi confirmado O lançamento De novos episódios De One Piece E esses novos episódios São referentes Ao arco da Ilha dos Homens Peixe Ou Ilha dos Tritões Depende como você quer chamar No entanto Esse lançamento Por mais que seja Um dos mais hypados Ainda não tem A data exata Para chegar na Netflix Porém É previsto Que chegue já No mês que vem Ou no máximo Em agosto Assim que a data Exata Para esse lançamento For confirmada Eu vou trazer vídeo Aqui avisando No canal Então se você quer saber Quando vão ser lançados Novos episódios De One Piece A data de lançamento Exata Já se inscreve E ativa o sininho Das notificações E continuando O anime Doctor Stone Estará recebendo A sua terceira temporada E junto dele Hajime no Ipo Estará recebendo A sua segunda E a sua terceira temporada Porém Esses dois animes Não possuem Data de lançamento Até o momento Ah e quase eu ia esquecendo A parte 1 Da temporada final De Beast Stars Também estará sendo lançado Porém Também não tem data E agora Eu estarei citando Mais alguns animes Que estão confirmados Para chegar na Netflix Porém Ainda não sabemos Quantas temporadas Quantos episódios E quando esses animes Irão chegar na Netflix Porém Temos a confirmação De que eles serão lançados Então Eu vou citar um por um Aqui pra vocês E os animes Que estarão chegando Em breve na Netflix São Esse anime aí Que tá aparecendo na tela Mas não sei pronunciar o nome E Yu Yu Hakusho Além disso No dia da gravação Desse vídeo A segunda temporada De Dungeon Master Já foi confirmada Para ser lançada Porém Ela também não tem data De lançamento Ufa Foram muitos animes Mesmo A Netflix Tá simplesmente Lançando Todos os animes Que ela consegue Daqui a pouco Ela vai ser a plataforma Com mais animes De todas Sério É muito anime Mesmo chegando Eu lembro Eu lembro que recentemente Ela lançou Jujutsu Kaisen Ela lançou Três temporadas De Black Clover Mano É muito anime Mesmo E ela não para De lançar novos animes Isso é realmente Muito bom Para o público De animes Que usa a Netflix Porque Tá simplesmente Inacreditável A quantidade De novos animes E novos lançamentos Que estão chegando Na plataforma Meu amigo É tanto anime Que daqui a pouco Não vai ter mais concorrência A Netflix Tá absurda Tá imoral